Fala aí galera, beleza? Manos, boa noite a todo mundo e se liga só que agora vou soltar a maior bomba da terra do amanhecer do Brasil de Mobile Legends Essa é a notícia mais importante que a nossa comunidade já teve, é fundamental que vocês me disponibilizem aí 3, 4 minutos da sua vida assistindo esse vídeo, beleza? Galera, dá like, compartilha, porque eu fui selecionado aí, nossa, graças a vocês dando like, compartilhando tal a estar entre 16 pessoas que tem canais aí, desde pequenas pessoas assim como eu, a grandes influenciadores a jogar Mobile Legends em um evento de marketing no Brasil É a primeira vez que Mobile Legends tem marketing no Brasil, galera, então é fundamental que vocês nesse período, galera, de 13 de julho a 19 de julho divulguem todo o conteúdo, se possível, de Mobile Legends, cara, compartilhando no Face, no Whats, por quê? Cara, eu sei que é meio, pode parecer meio, velho, eu preciso compartilhar meu conteúdo, porque eu sou um desses canais, entendeu? Lógico que eu sou um canal pequeno, mas assim, pra vocês terem noção, esse é o Damiani, ele tem mais de 700 mil seguidores no Facebook Ele tá jogando Mobile Legends nesse momento, esse é o canal dele no YouTube, ele tem mais de 2 milhões e 100 mil E a Mutom contratou outros grandes influenciadores para jogar Mobile Legends nesse período, para promover o game, para trazer novos jogadores Então a gente precisa acolher bem esses novos jogadores, a gente precisa, cara, a gente precisa divulgar o conteúdo nesse período Porque é a primeira vez e a gente tem que mostrar bons frutos Então, galera, nesse momento, o Damiani, ele tá trazendo novos jogadores, entendeu? Ele tem 700 mil seguidores, ele tá trazendo novos jogadores para a nossa comunidade, cara E vai ter outros influenciadores, dá para entender a dimensão disso? Então é nesse momento que a gente precisa mostrar nosso poder de compartilhamento, de like, cara, para a nossa comunidade crescer Para a gente ter melhores campeonatos, para a gente poder ter anti-hack no Brasil, sei lá Para a gente poder ter campeonatos presenciais, melhores servidores, códigos promocionais para sorteio Cara, eu vou deixar a live dele aí na descrição, assistam, ele tá sorteando códigos de skin, galera, beleza? Você já viu alguém ter um código de skin? Ninguém nunca teve um código de skin Ele tá com códigos da própria Mutom para sorteio, galera Então isso daqui é marketing Nunca tivemos marketing de mobile aliens É o momento... Eu sei que tem muita gente fazendo live e tal Mas, galera, vamos assistir a live do Damiani Vamos mostrar o nosso poder, tá ligado? Quanto mais gente assistindo e compartilhando Eu acho que ele terminou a live dele agora, por sinal Mas, enfim, ele vai fazer várias lives e assim Estão entendendo o quanto é fundamental o compartilhamento, cara? É muito... é fundamental o compartilhamento para a gente dar um retorno para a Mutom A Mutom vendo que o investimento de marketing dela teve retorno Provavelmente ela vai trazer mais marketing na sua unidade, vai crescer mais E todo mundo vai sair ganhando, beleza? Então eu preciso muito que vocês compartilhem esse vídeo aqui Cara, compartilha muito, galera O momento é agora O momento da gente mostrar resultado é do dia 3 ao dia 19, beleza? Eu não posso falar quem é os outros selecionados e tudo mais Mas eu tô entre eles e eu tô muito feliz Quer dizer, eu tô entre os canais pequenos e tal Mas eu tô muito feliz porque, galera Eu tô ganhando algumas coisas que depois eu vou passar pra vocês Assim, pra você que não tá sabendo Tá rolando sorteio no canal de mil diamantes Fique esperto, é só procurar um vídeo Eu vou deixar na descrição aí o sorteio de mil diamantes Tá rolando mil diamantes Mil, mil, mil diamantes aqui no canal Tá rolando sorteio na descrição, beleza? Então vou fundo por aqui, galera Conto muito com vocês, sabe? Normalmente, cara Dá pra contar nos dedos as vezes que eu peço alguma coisa pra vocês E ultimamente eu tô pedindo porque Tá dando resultado, galera, sabe? Eu preciso muito mesmo, muito, 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 cara Vamos ver se ele tá online ainda Esse daqui é a conta dele, ó Ele tá online, eu não sei se a live acabou, enfim Esse daqui é a conta dele, ele tá jogando uns clássicos Só tá de Brunão Coisa não tá dando muito boa Inclusive, eu acho que ele jogou até com o Tuf A galera conhece o Tuf, né? Por sinal, ele perdeu Ele jogou com o Tuf Eu acho que a comunidade deve conhecer o Tuf e o Tempest Eles, como eu posso dizer, eles são grandes Eles são pessoas muito boas pra comunidade no Facebook Porque eles compartilham muitas novidades, entendeu? Eu vou deixar a página deles aí na descrição ML News Eu já falei do ML News várias vezes aqui no canal Mas vou falar também Então, o Tuf e o Tempest jogaram com o Damiani, cara Isso daqui é um momento histórico pro Mobile Legends, galera Beleza? Mano, já falei demais Agradeço ao Tempest aí Fui, cara Porque eu tô até alegre, galera Uh! Bomba, 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 like Fui!